O corpo foi encontrado numa cidade litorânea, perto de Veneza, na Itália. E o corpo, a polícia está fazendo a perícia agora, pode ser, pode ser o corpo da brasileira Simone Souza. Esta menina, vocês acompanharam o drama da família dela, ela sumiu no dia 18 de junho, no Mar Italiano. Eu não sei se tem as imagens, inclusive aí, Souza, do transatlântico da MSC Música, né? Ela trabalhava no navio lindo, navio por sinal, MSC Música. Esse é o rapaz que ela namorava. Não sei, a polícia já trata ele como suspeito, Clóvis? Não sei. Não trata, né? Não trata o rapaz como suspeito. Ele foi, ele prestou depoimento, ela tinha acabado o relacionamento amoroso com o rapaz, terminou o namoro, teve uma discussão com o chefe e sumiu. Nenhuma câmera do navio viu, registrou o momento exato em que ela some. Aí você pode perguntar comigo, ela se jogou? Não. A polícia diz que não. A polícia descarta já o suicídio e afirma que foi um homicídio. Se foi homicídio, é porque a polícia já sabe, possivelmente, quem tenha cometido esse crime. Só que a polícia italiana é muito reservada e deve estar esperando o momento certo para trazer à tona realmente quem matou a menina. Agora, se o corpo realmente for dela, o exame necroscópico, o exame do Instituto Médico Legal pode apontar, inclusive, a forma em que ela foi assassinada. Acompanhe comigo a reportagem, gravada agora à tarde. Parentes de Simone Shoya Souza, de 35 anos, já encaminharam para a Itália material genético para comparar o DNA com o corpo encontrado. A polícia italiana continua afirmando que o caso do desaparecimento da brasileira tem relação com o homicídio. Advogado e familiares embarcam no próximo dia 24 para a Itália para acompanhar a investigação. Vão levar todas as investigações como qualquer policial. Vão ver celular, vão ver se na roupa, vão ver se a câmera detectou alguma discussão, se alguém entrou num camarote dela. A polícia italiana ainda não tem um suspeito para o crime. Então, existem várias hipóteses que podem ter acontecido. Envenenamento, uma droga, ela pode ter... tem várias situações. E a polícia, ela pode verificar isso através dos elementos, dos indícios. No dia 18 de junho, tripulantes do navio MSC Música, que estava na Itália, sentiram falta de Simone e avisaram a segurança do navio. Colegas de trabalho afirmam que o desaparecimento aconteceu depois que a brasileira terminou o namoro com Tala Kelemeti Vaifale, que é natural de Samoa, uma ilha da Oceania. Por ele ser de uma origem bem distante da nossa e não ter muito contato e falar outro idioma, a família chegou a conhecê-lo aqui no Brasil, mas a família não percebeu qualquer tipo de conduta diferente que pudesse chamar a atenção da família. Nesta foto, ele e Simone aparecem juntos, num grupo com outros brasileiros. O relacionamento chegou ao fim, depois que ela descobriu uma traição. Ela namorava um rapaz da nacionalidade Samoa, e esse Samoa estava traindo ela com uma italiana. E ela descobriu isso tudo e terminou com esse Samoa nessa noite, antes de tudo acontecer. Simone foi vista pela última vez durante a navegação entre as cidades italianas de Veneza e Brindisi. O navio faz uma rota pela Europa, no mar Adriático, com paradas na Itália, na Grécia e em Montenegro. Buscas foram feitas pela guarda costeira italiana, mas nenhum vestígio foi encontrado. As imagens das câmeras de segurança do navio já foram analisadas pela polícia. O advogado da família da brasileira acredita que os investigadores tenham alguma informação importante ou descobrirão algo na análise preliminar das imagens internas do cruzeiro, já que a hipótese de suicídio foi descartada pelas autoridades. Um outro tripulante que teve uma discussão com Simone também prestou depoimento. Segundo o advogado, trata-se do ex-chefe de Simone no navio. A polícia italiana fez várias buscas após a comunicação de desaparecimento. Fizeram várias buscas na costa, a marinha italiana, e sequer encontraram qualquer vestígio ou indício de que ela tenha caído no mar. Simone deixou no quarto em que dormia pertences importantes, como passaporte, dinheiro e todas as roupas. Eles devem ter levantado elementos que comprovem que a Simone não saiu da embarcação ou sequer que ela tenha saltado ou pulado do navio, né, quando dele em movimento na costa da Itália. O telefone e o cartão que ela usava para entrar e sair do navio não foram encontrados. A Simone tinha muito contato com a família, gostava muito dos pais e do irmão, sempre mantinha contato telefônico, sempre estava presente quando ela não estava a bordo, quando ela vinha. Ela vinha sempre ao Brasil para passar um período com os pais. Era muito benquista aqui no Brasil, tem muitos amigos aqui no Brasil. Então, assim, ela não teria motivo algum para sumir, desaparecer, ou sequer cometer um ato desse de suicídio. Pois bem, estamos informando agora que a Capitão Nascimento conversou há pouquinho com a família da moça desaparecida. Vamos até o link da Capitão, que vai nos trazer essas informações ao vivo. A família já foi para a Itália, vai para a Itália. O que é que você tem de informação? Boa noite. Boa noite, Bati. A família está se preparando para fazer essa viagem. Eles contaram que estão muito aflitos, porque vai fazer um mês que eles não têm notícias da Simone. Lembrando que há cerca de duas semanas, a polícia italiana afirmou que o caso seria tratado apenas como homicídio. Descartou o suicídio. O que a família da Simone desconfia e também fica um pouco aflita é que ela desapareceu logo após terminar esse namoro, depois de descobrir uma traição. E, segundo eles, ela se dava bem com todo mundo. Apenas teve uma discussão com o chefe dela no navio. Por isso, a família desconfia, sim, que a Simone tenha sido assassinada. A viagem está marcada para a próxima semana. E lá, eles terão acesso ao resultado do exame de DNA, que irá comprovar se o corpo encontrado na costa de Veneza é realmente da brasileira, Bati.